Atendendo a pedidos Ganso Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Colocou a bola na frente Ele procura espaço para cruzar Tá aí o Ganso O An Tá aí o Ganso Olha o... Jadson Valeu, foi uma boa chance Quase que saiu o gol Essa foi a primeira chance de gol do Jadson Ele estava na hora certinha para cortar o passe Tô gostando Belezura O cara é habilidoso Isso, meu filho Agora, agora, agora Puxa o contra-ataque Vai, vai, vai pra cima dele Arrebenta, malandro Tá arrumada a defesa lá atrás Tudo em hora Recebe Recebe Quando recebe Levanta a cabeça, professor Defendeu com grande categoria Ganso Que passezinho Mal feito Olha que bela bola enfiada aí Pertinho Pertinho Direitinho Direitinho Luiz Cáceres Luiz Cáceres Ô, bonitão Vai passar mal assim na casa do chapéu Queremos arremesso lateral Luiz Cáceres Colocou a bola na frente Tá aí o Ganso Opa, entregou a mercadoria Legal E por aqui Vossa senhoria Põe fim na primeira parte do espetáculo Jogou bem Não deixou o adversário jogar E por enquanto Tá controlando bem a partida Aqui Ninguém balançou o capim No furo do gol Zero a zero Já rolou a bola para a segunda etapa Tá aí o Ganso Rafael Torói Jadson Aí a defesa ganha Aí ganha Aí ganha Que belo presente para a defesa Jadson Ganso Colocou a bola na frente Se você não tomar cuidado A defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo Bola na área Desentasse Papai Noel não chegou ainda não É É Acabou o espaço dele Maxi Biancucci Luiz Cáceres De graça Bonitão De graça Ih Não deu sorte Com essa bola Foi completamente torta Calculou mal E acabou errando o passe Né Siú De qualquer forma Realmente não foi uma das melhores Bolas enfiadas do jogo não Assim Você entrega a bola de graça Na defesa Né professor Olha que bela chegada Na defesa Foi um lance É Balançou o caminho No fundo do gol O time passa na frente do placar No segundo tempo Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Bet Mais conhecido como Camelos ao Vento Sobre esse gol O que você achou? Não sei se é um problema tático Técnico Físico De vocação De orientação espacial De não sei o que Só sempre deixaram o cara livre Pra fazer o gol Eu acho que é aquela hora Que o cara tem que fazer um wait quit E é melhor deixar de jogar Que do jeito que tá Vai tomar demais Saiu 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 o primeiro zero do placar 1x0 Eles estavam merecendo o gol Agora precisa administrar o placar Luiz Cáceres É Parece que hoje Não tão dando muita voga Pro Luiz Cáceres Pois é Silvio A defesa não tá dando mole pra ele não É o custo que você paga De ser o melhor jogador da equipe E o relógio não para 40 minutos Precisa dar mais velocidade Esse jogo Vai acabar a partida Despachou Despachou a bola pra frente Opa 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 Meteu a mão na carteira dele ali Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema A única má notícia da partida de hoje É que ela acabou Que por mim poderia continuar Até a semana que vem Tchau Tchau